Eu acho que tem Dumbledore ai já Tá fora Subindo Vou ficar no C ainda time Tem no meio aqui ó Paguei ali a brinde Acabou de novo Tô sem banho Ó o cara lá Tá ali Tá ali Que cocô velho Caralho a mira do pãozinho é muito forte Spike plantada 60 da gente 60 viva 60 viva Deve ta nem smoke ai velho Nossa Achei vários inimigos Dois janelão Dois janelão Vou ficar Dumbledore que você tem Perdão 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 Passou C Mais um 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 C Subindo Restam 30 segundos Spike plantada Desculpa Éh 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 Tô virando já Vou virar Ficando Planto no B Planto no B Tá plantando um B não cara Não 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 desculpa 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 é isso não é? vou derrubar eu estou derrubar 2-6, 2-6-B. Não se mete comigo! Pega o esboquei, mano. Oh, pega a alfa. Esmoka não, mano. Esmoka desceu bem na hora que eu ia atirar. Eu tinha morrido já. Não tô não, não tô não. Ele tinha morrido. Eu não tinha apontado ali na... Tinha se dar um inimigo. V2-1-B. Poxa, olha esses caras, mano. Oh, tô virando... Vira lá, vira lá, vira lá, vira lá. V2-1-B. Acho que vai ser pro Dumbledore ser. Cuidado aí! V1-1-B. V2-1-B. V3-1-B. V2-1-B. V3-1-B. V2-1-B. V2-1-B. Tem no meio aqui, ó Paguei ali a brinde, acabou de novo Tô sem banho Ó o cara lá Tem até um mini Tá ali, tá ali, tá ali Que cocô, velho Caralho, a mira do pauzinho é muito forte Vai time Foi fundo C aí, ó Dois por C Dois por C Dois por C C4 eu matei meia aqui, velho Tem janelão Aí, entrou meia Oitenta, oitenta meia Oitenta meia do Baldur Tá voltando aí, gente Inimigo à vista Entrou, entrou Oitenta, oitenta de um Oitenta do vivo, oitenta do vivo Tá onde ele? Tá meio, tá meio Pega aí, pega aí que eu tô com skin Eu sou o Cazador Não existe fuga Viu Viu o inimigo Meu Deus Inimigo abatido Na base Tá na base, velho Tá os dois lá na base Tá aqui Lá vai fogo Não sei onde tá Não sei onde tá Não sei onde tá Pode tá no fundo Acho que tava bomba Troca sabe que tá brigando por aí Você tem bomba Ele tá longa aí, ele tá longa aí Dois, dois meia Um janela e um meia Tá meio, tá meio, velho Errei a bang Reise meia, reise meia Reise meia, reise meia Reise meia, reise meia agora Meio pra base aí Deve ter ido C, sei lá eu Dentro da base, dentro da base Verifica a base Olha esses caras ficando base, velho Na última Eu vou entrar direto cavalando já, velho Espera aí, vocês não acabam Vou soltar o carrinho lá dentro da janela, tá? Tá Ah, vou entrar pro bomba, velho Cobertura Mike botada Mike botada Vem lá Vem lá Já tá um inimigo, velho Boa, hein? No Ah, double, double, double 60, 60, 60 Boa, boa, boa Céu tem Revelando área Estão aqui Joga spike de rush O Tão Ah, não 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 Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.